Desde setembro do ano de 2019, o jornalismo da Record TV Minas acompanha o caso de uma família que saiu de casa depois que o imóvel foi condenado pela Defesa Civil devido ao rompimento de uma rede da Copasa. Sem aceitar o acordo com a companhia, agora eles receberam o aviso de despejo. O comunicado chegou pelo correio. Por não ter aceitado o acordo com a Copasa, dona Andrea tem até o fim deste mês para desocupar ou pagar pelo aluguel do imóvel. Na carta estava escrito que o nosso contrato tinha vencido, resumindo que a Copasa não tinha mais vínculo com a gente, que a gente tinha 30 dias para desocupar o imóvel alugado pela Copasa. Ou que a partir daí a gente tinha que resolver nossas coisas sem contar com eles. A dona de casa e a família moram no imóvel de aluguel pago pela Copasa, depois que um cano da companhia estourou e colocou em risco a casa dela, que fica na mesma rua, no bairro Bandeirantes, em Contagem. Tem sido constrangedor, né? Assim, sofri por vários danos morais, materiais, que eu tive que comprar tudo de novo, eu perdi tudo que eu tinha dentro dessa casa. Eu tive que comprar tudo de novo, eu perdi máquina de lavar, perdi guarda-roupa. Roupa, eu tirei foto, foi de muita roupa. A Record TV Minas mostrou o caso em 2019. No lote tinham duas casas com seis moradores, Dona Andréia, o marido, os filhos e uma neta. Ela conta que depois que a Defesa Civil interditou totalmente o imóvel com risco de desabar, morou um mês de favor, sete meses em um hotel, até que foi para a casa alugada. Na época, uma empresa de engenharia particular avaliou a reconstrução em 350 mil. Segundo a dona de casa, a última oferta da Copasa, este ano, foi de 97 mil e 820 reais de ressarcimento. Ela não aceitou. Para o advogado da família, o valor para reparar os danos, materiais e morais, seria de 650 mil. 350 mil não constrói mais o imóvel. Isso foi um orçamento feito quando o cimento custava 15 reais. O cimento hoje custa 25 reais. Então, com esse orçamento, já não se constrói. E uma indenização de dano moral e existencial. A dona Andréia, ela passou por sérios danos. A família toda foi submetida a uma verdadeira tortura, como até agora está acontecendo. Tudo que a família quer é voltar para a casa. Até hoje é transtorno. Não quer ficar na nossa casa. Nossa casa. Casa é a casa. Da gente é da gente. Diferente que morar na outra casa. Mesmo que seja do lado, na rua, mas mesmo assim. E eu quero voltar para a minha casa. Só isso. Que a Copasa cumpra com o que ele nos prometeu. E indenize a gente da forma coerente, da forma que a gente deve ser indenizado. E o mais rápido possível fazer isso para poder me colocar dentro da minha casa. Porque o meu sonho é voltar para a minha casa. A Copasa informou em nota que as negociações da indenização do imóvel da dona Andréia continuam em curso.